O que pode, o que não pode ser consumido dentro do cinema. Em São Paulo, um espectador foi proibido de entrar numa sala de exibição com um lanche comprado fora do cinema. E aí entrou com uma ação na justiça. O caso abre uma discussão. Essa proibição é justa ou fere os direitos do consumidor? Pipoca e refrigerante. É quase impossível entrar em uma sala de cinema sem eles. Essa tradicional combinação ainda é campeã de vendas. Mas outros alimentos invadiram esse espaço. Mas será que a lei garante ao consumidor o direito de escolher o que levar para dentro das salas? Em São Paulo, um consumidor foi proibido de entrar em uma sala de cinema porque levava um lanche que tinha comprado na praça de alimentação do shopping. O homem alegou que não havia proibição. Ele foi expulso da fila porque só poderia entrar na sala com produtos que tivesse comprado na lanchonete do cinema. Esse advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê a liberdade de escolha dos produtos. Mas destaca que essa escolha não pode atrapalhar as outras pessoas que estão assistindo ao filme. Por uma questão até de higiene, medidas, diretrizes que algum cinema pode trazer para cada caso, não é proibido ele criar algumas regras. O que é proibido é ele vender um ingresso e só facultar os alimentos vendidos por ele. Então, ou seja, pode sim criar algumas regras até em respeito aos outros usuários. Senão, se cada um levar o que bem entender, vai virar um verdadeiro piquenique mesmo dentro do cinema. Por se sentir lesado, o autor pediu na justiça indenização por danos morais. Para o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou o caso, dando ganho de causa ao cinema, a empresa tem o direito de preservar as condições de higiene do local, garantindo o conforto dos clientes. Eu entendo ser acertada essa decisão porque não impediu de consumir um produto que já ali estava exposto, e sim de trazer um novo produto que poderia trazer, inclusive, maiores desagrados dentro do cinema. Algumas salas já autorizam a entrada de pessoas com qualquer alimento. Normalmente, a restrição é feita somente a garrafas de vidro e bebidas alcoólicas. Mas eles também contam com o bom senso dos clientes. Álcool não é permitido, assim como você não pode atrapalhar a fruição de um filme. Você não pode trazer comida de casa, que exale o dor, atrapalhando e incomodando os outros clientes. Muitas pessoas são contra a entrada de qualquer alimento nos cinemas. Para eles, a pipoca continua sendo a melhor escolha para acompanhar um bom filme. A pipoca, o refrigerante, o chá, coisas que efetivamente não cause danos nenhum. O brasileiro não tem educação nem senso comum, ele não pensa no próximo. Então, é bem provável que alguém traga alguma coisa que não é o local para se comer. Uma vez lá no Parque Shopping, que tinha um cara que estava com uma marmita lá. Bom, o cheiro não foi dos melhores não, mas deu para aguentar.